Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo do canal Calcrochê, e para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, tá? Hoje eu vou trazer um vlog totalmente diferente para vocês, totalmente assim, entre aspas, né? Eu vou trazer uma peça que eu fiz uma vez, porém, bem diferente, né? E eu ia fazer com essas flores um joguinho de banheiro, mas como eu tenho algum jogo de banheiro para pronta entrega, eu falei, não, vou fazer uma passadeira de quarto, né? Ou para onde que a pessoa decidir colocar essa passadeira, né? Aí, como eu tinha sete flores, eu uni as sete flores, né? E para quem quiser o passo a passo dessa florzinha, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? E aí, eu uni com square, pessoal, desculpa o barulho, tá? Aí, eu uni os square e tá tudo aqui unidinho, só falta eu dar continuidade, e eu vou escondendo esses fios de acordo, eu vou fazendo tapete, e mesmo assim vai sobrar muito fio que eu vou só arrematar no final, tá bom? Então, vocês me acompanhem aí para ver todos os detalhes e passo a passo o desenvolvimento dessa passadeira, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem de coração. Gente, eu vou utilizar esse fio aqui, esse barbante na cor cinza, esse barbante na cor chumbo, e... Que é a que eu tenho bastante aí, se na cor chumbo parece preto na câmera, mas é chumbo, tá? É uma cor, assim, bem bonita. E também eu vou utilizar a cor mostarda no bico, tá bom, gente? Esse fio mostarda no bico, eu utilizei nas flores amarelo ouro, né? Gente, a agulha é 4mm em uma tesoura, tá bom? De acordo com o que eu vou fazendo, eu vou vir aqui mostrando para vocês, ok? Ah, lembrando, tudo fio 6, gente, barbante fio 6, tá? Barbante Slima, para quem tem curiosidade de saber qual é a marca. Ainda tenho muito barbante Slima aqui, eu quero finalizá-lo todos para depois eu mudar de marca, tá bom? Então, gente, de acordo com o que eu for fazendo o meu tapete, eu vou vir mostrando para vocês, tá? Então, pessoal, voltei aqui já com a parte cinza em andamento, né? Olha só, é bem simples, pessoal, é só colocar bloquinhos de três pontos altos, tá? Separado por duas correntinhas. Essa parte cinza que eu fiz, olha como é que tá ficando. Bem simples, tá, gente? Parece um pouquinho torto, mas de acordo com o que eu for fazendo, vai consertando, tá? Gente, e vai ter passo a passo desse tapetinho, dessa passadeira, tá? No canal, eu vou programar o dia ainda tudo certinho, beleza? Gente, agora eu vou fazer um detalhe na cor mostarda, tá? Eu resolvi fazer um detalhe, eu ia fazer só o bico, mas eu vou fazer um detalhe para ficar melhor, tá? De acordo com o que eu for fazendo, eu vou trazer aqui para vocês verem. Olha só como é que tá ficando, já passei uma carreirinha de chumbo aqui também, umas carreirinhas, né? Só para vocês verem como é que o mostarda ficou tão bonito, deu um charme. E eu fiz quatro, deixa eu ver, um, dois, três, quatro carreirinhas na cor chumbo, tô fazendo a quinta carreirinha, tá? E tá assim a minha peça por enquanto, e eu vim aqui mostrando para vocês. Agora, gente, eu vou trazer já com o resultado final para vocês, tá? Para não ficar muito cansativo o vídeo, beleza? Me aguarde. Agora, voltei com o resultado, né? Mas, por enquanto, vocês estão vendo somente o bico. É, gente, já finalizei o tapetinho, tá? Eu espero muito que vocês gostem de coração. Se vocês já estão gostando do vídeo, já não esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? E deixar seu like. Bom, pessoal, vou mostrar o que sobrou aqui da linha do fio mostarda. Sobrou bastante porque eu só fiz o bico e aquele detalhe, né? É, na cor cinza foi bastante. É, também na cor chumbo sobrou bastante porque ele tava, assim, quase novo, né? E foi esse as cores que eu utilizei. Gente, e agora olha o tapete. Olha essa passadeira de quarto. Olha aquele detalhe de cinza, esse detalhe de cinza que eu fiz depois da cor chumbo e antes do bico. Gente, sinceramente, eu tô amando demais esse tapete. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Que estejam curtindo. É bem simples, pessoal. Não arrematei esse fio aqui ainda, tá? Ignorem esses fiozinhos dos squares soltos que faltam passar a colinha e tal. Olha, gente, tudo simples. É só bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas, tá? E somente o bico que é um pouco indiferente, mas não é difícil, tá bom? E olha esse cinza depois, gente. Nossa, ficou um detalhe show, né? E aí, me diga o que vocês estão achando dessa passadeira, desse tapetinho. Espero que esteja gostando. Gente, eu vou medir aqui pra vocês, né? Bom, pessoal, eu coloquei a fita métrica aqui, tá? Pra vocês acompanharem junto comigo. Eu coloquei na pontinha do bico, até na outra pontinha, e deu 92 centímetros de comprimento, tá? Ó, até na pontinha, tá vendo? Eu tô medindo de pontinha a pontinha. Deu 92 centímetros de comprimento. É, porque eu fiz com seis flores, né, gente? E de largura, deu 42 centímetros, tá? Na pontinha também. Ó, a formiguinha entrometida. Ai, meu Deus, é que eu tô gravando no chão, gente, porque ficou melhor pra mim. 42,5, gente, de largura. É 42, eu vou arredondar, né? Gente, foi esse as medidas desse tapete. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? É simples, rápido, eu tenho que compartilhar com vocês. Assim, eu venderia esse tapete e venderia por 60 reais, tá? E aí, vocês vendem de acordo com o seu gasto, o seu trabalho. Beleza, gente? E o tapete ficou assim, como vocês estão vendo. Parece um pouquinho tortinho, mas se vocês contar a quantidade de bico de um lado e do outro, dá tudo certinho. É porque tapete retangular é meio complicado, assim. Gente, ó, eu trouxe aqui pra vocês verem com a meia pérola, porque eu quero aplicar a meia pérola, tá? Eu esqueci de falar. Aí, eu coloquei aqui pra vocês verem como que vai ficar com a meia pérola tudo certinho. Gente, essas flores, eu gostei, porque, tipo assim, geralmente flor não tem que ficar tudo certinho, sei lá, aquela coisinha comportada, né? Eu gosto também de flores diferentes, né? Aplicar essa flor, porque eu achei legal. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.